Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 6 de julho de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. Prefeitura conclui duplicação da avenida Dimas Machado e libera trânsito. Abertura da festa do Congado 2023 acontece neste domingo. E ainda inscrições para o segundo circuito do curso de aquaponia estão abertas. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Obras, finalizou nesta última quarta-feira os trabalhos de duplicação, pavimentação, repavimentação e drenagem na avenida Dimas Machado. As manutenções na via localizada no setor oeste do município começaram em março deste ano e foram conduzidas pela empresa licitada Drest Construtora Limitada. Os trabalhos fazem parte da ordem de serviço assinada em fevereiro pelo prefeito Odelmo Leão. Na última etapa das obras, foram feitas rede de drenagem superficial, do meio fio e sarjeta, bem como as sinalizações horizontal e vertical. Durante as obras, a avenida de 860 metros de extensão foi duplicada, pavimentada e recebeu rede de drenagem pluvial para a captação de água das ruas adjacentes. Além desta via, a duplicação da Rua do Estivador, no bairro São Lucas, também foi concluída e liberada para o trânsito. Outras vias estão incluídas na ordem de serviço assinada pelo prefeito, como a Avenida do Pinho, Aldo Borges Leão e Taylor Silva, por exemplo, totalizando 22,5 km que serão pavimentados, repavimentados e drenados. A previsão é que todas essas melhorias sejam feitas até março do ano que vem. A abertura da Festa do Congado 2023 acontece neste domingo. As ruas de Uberlândia ficarão mais coloridas a partir de domingo. Isso porque elas serão tomadas por fiéis que manifestarão sua religiosidade e devoção na abertura da Festa do Congado. O festejo faz parte da tradição cristã de matriz africana, em que os devotos desfilam, rezam, cantam e dançam pelas ruas em celebração às santidades. O início das festividades acontecerá na Praça da Igreja do Rosário e São Benedito, às 18h30, com a bênção das bandeiras, na cerimônia chamada de Bandeira do Aviso. A festa é organizada pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e sua realização tem o apoio da Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Neste ano, está confirmada a participação de 24 ternos da Irmandade. A bênção das bandeiras sinaliza o início das atividades do Congado e tem o objetivo de mostrar para a população que a tradição está de volta e em andamento. Até outubro, os grupos de Congado promovem leilões e rezam terços por toda a cidade, totalizando mais de 30 eventos. Inscrições para o segundo circuito do curso de aquaponia estão abertas. A Prefeitura de Uberlândia vai promover no dia 21 de julho a capacitação Montagem de Sistema de Aquaponia Recirculação de Água. São 40 vagas para o treinamento, que é gratuito. As inscrições estão abertas e devem ser feitas por meio de formulário online que pode ser acessado no portal da Prefeitura de Uberlândia. A capacitação será realizada das 8 às 15 horas no núcleo de aquicultura, situado no Parque do Sabiá. E a oportunidade não está restrita a produtores rurais, uma vez que envolve uma prática que pode ser aplicada também em ambientes urbanos, podendo gerar renda e produtos para consumo próprio. Será ministrada ainda aula com conteúdo teórico e prático. A aquaponia é uma técnica de cultivo sem terra que alia o uso da água para desenvolvimento de plantas e criação de peixes. Entre as vantagens estão a redução da necessidade de emprego de fertilizantes químicos, ausência de defensivos agrícolas e reaproveitamento de efluentes gerados pelo ambiente de piscicultura que nutrem os vegetais. Durante a capacitação, os participantes vão aprender sobre a montagem do sistema completo com caixas d'água e tubos de PVC e o sistema de recirculação de água. Agora vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Giro de Notícias E agora os principais prédios e pontos turísticos de Uberlândia estão iluminados, valorizando nossa história, nossa cultura e nossa gente. São prédios que fazem parte da vida das pessoas e do dia a dia de uma cidade que fica cada vez mais bonita, intensa e acolhedora. E tudo isso é pra você, com o cuidado e o carinho de uma cidade que faz bem. Um dos eventos culturais do município mais esperados do ano acontece no próximo dia 25, com apoio da Prefeitura de Uberlândia. O encontro de bateristas do Triângulo Sou Mais Batera acontecerá a partir das 19h, na Esplanada do Teatro Municipal, com entrada gratuita. A apresentação a céu aberto contará com mais de 348 músicos até o momento, sendo 190 bateristas e os demais são guitarristas, baixistas e instrumentistas de sopro e cordas. O encontro deste ano também traz uma novidade, o coral formado por 50 vozes e a participação de cantores renomados da região. O repertório escolhido a dedo percorrerá o melhor do rock, desde os anos 80 até a atualidade, e contará com homenagens a diversos artistas, como a cantora Rita Lee. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social levou o Busão Social para o Custódio Pereira nesta semana. Até amanhã, sexta-feira, o serviço itinerante atende na rua Feliciano Moraes, em frente ao Poliesportivo do bairro. O atendimento acontece de 8h30 às 13h. O Busão Social percorre as zonas urbana e rural, loteamentos, assentamentos e conjuntos de chácaras, prestando atendimentos às famílias em situação de vulnerabilidade, com o objetivo de orientar sobre inserção em serviços, programas, projetos, benefícios e ainda dar instruções para solucionar demandas apresentadas pela população. Lembrando que não é preciso fazer agendamento. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.